A lena foi reconquistada com uma cerveja que ela beba na mulher angolana não as da planta é assim elas são umas princesas Ninguém beba aí Olha então uma situação engraçada vocês tem muitos já tem quantos episódios colocados na internet falem para o microfone 74 74 episódios e até já fizemos vários vídeos Qual é o vosso episódio que mais bateu do caudio fênix fizemos vídeos também para andar na linha e meter assim numa linha mesmo do comboio na estrada ele é lá na estrada tem aquela linha chamou a namorada e disse encontre aquele no fim do asfalto ele quando chega encontra ele começou a andar na linha o criativo quem é do grupo porque isso para começar tem que ter um somos todos nós o mais criativo é ele depois partilhamos as ideias porque tem alguém que vem com uma ideia e depois nós construímos de novo porque nós temos uma parceria agora eu faço vídeos para eles também mas em forma de bonecos conforme o pessoal já conhece animotepe animangola me gosta Evandro Borges então nós trabalhamos juntos e tem vezes que gravamos também juntos tem vez que eles participam em alguns vídeos que eu faço eu participo em alguns que eles fazem então estamos já sim somos uma família então vocês tem um projeto não de exibição como é que está esse projeto infelizmente ou não há com boa crise patrocínio ou bateu na rocha não a rocha não a rocha não é que nós já mandamos aproveitar que estamos aqui para dar uma oportunidade um desafio muito prático com quatro palavras vocês como também atuam vai estar todo mundo como estão sentados vamos dizer exercícios fácil só vou pegar as vossas expressões faciais só a cara ao mesmo tempo vão estar todo mundo assim a mexer-se e quando eu dizer para o primeiro rosto que tem que me dar é um rosto de desespero vocês vão me dar quatro caras desespero medo depois amor depois alegria é só a cara é só a cara é se mexeu quando eu falo para é desespero quero ver a vossa cara de desesperado as vossas caras é sempre o meu sinal e o primeiro texto é com uma cara de desesperado quero ver se são rostos diferentes vão fazer a mesma coisa ou não sabem como é que é uma pessoa desesperada né ok se mexendo do lado se mexendo se mexendo se mexendo se mexendo parou o cara desesperado aqui está dormindo aquele cara desesperado tudo folhou muito se mexendo 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 cara de medo mexendo 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 amor 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 qual é a cara de apaixonado qual é a cara de apaixonado ahahah 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 mexendo mexendo alegria a cara de apaixonado olha 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 para as pessoas que querem contactar-vos a nossa página no facebook é vines boys vines boys v e n e e s b o y z vines boys vines boys vines boys vines boys Tipo, queriam mais. Como é que está você? Tipo, não peraça. Bora lá. Foi um prazer enorme conversar com os vans boys. Esse homem tem que gozar. Com desespero. Um, dois, três. Foi um prazer enorme conversar com os vans boys. Ai, que lindo. Mas não deu para muito mais. Nós regressamos daqui a bocadinho. Vamos fazer um curto intervalo. Este é o programa Sem Limites. Uma salve. Vamos para eles.